E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3DUZ hoje para mais um vídeo. Galera, hoje um vídeo bem especial, hoje é aquele vídeo para quem não pôde ir no DOF, no Diversão Offline. Eu gravei um vídeo dando uma volta inteira no DOF no momento que ele estava vazio, não tinha aberto para o público. Para quem não foi ter uma ideia do tamanho, como é que estava a distribuição, como é que estavam os espaços das editoras, mostrei rapidamente alguns jogos que estavam lá, uma volta rápida para vocês conhecerem todo o ambiente para quem não pôde ir. Mas antes de começar, dar essa volta, quero fazer um convite para um outro evento para vocês, que é o Joga Ucha, a segunda edição do Joga Ucha. É um evento aqui no Rio Grande do Sul que é só de jogatina, pessoal. Ano passado ele foi em Voti, esse ano ele vai ser em setembro, ali na cidade de Santa Cruz, num hotel, onde a gente vai ter espaço, um salão, o tempo todo liberado, rolando jogatina o tempo todo. Quando eu digo o tempo todo, é 24 horas mesmo, pode ficar jogando em madrugada. Eu vou deixar aqui embaixo o link do site para vocês acessarem e verem todas as informações, preço, data, o hotel e tudo mais. Então cola lá, dá uma olhada, já reserva o teu espaço no Joga Ucha, que foi um evento muito bacana ano passado e esse ano vai estar mais legal ainda. Então galera, sem mais delongas, vamos lá, vamos dar nossa volta juntos lá pela diversão offline desse ano. O episódio de hoje tem o apoio Lands Club, diversão inteligente. Fala galera, vamos lá para o nosso aquele vídeo clássico de dissecando o Dorf que a gente faz todo ano aqui. Essa aqui já é a saída, eu estou lá de fora, está ali a fila, a galera esperando para entrar, brincando só a imprensa, a gente vai dar um rolê aqui para ver como é que foi o evento, como é que é a organização. Então na entrada aqui de cara, a gente tem a Conclave, com alguns lançamentos aqui. Temos a Carol também, do Rainbow Meeple, gravando ali, ó. A Daliela. Van Gogh, joguei, é um lançamento que está para sair esse ano. Tuterui é o jogo nacional, rolagem de meeples, achei bem inovador, outros jogos. Aqui um que também está testando, o Rush MD, jogo cooperativo que vou testar hoje. Sleeping Gods que está para sair também. Bastante mesa aqui, dá com o Clave, está com um stand bem grande. Certo? Aqui do lado nós temos a Buró também, com seus jogos, bastante mesa, né. Alguns lançamentos, não lembro se é a Buró, não cheguei a visitar ontem. Mas também está com a sua linha de jogos aqui. Caminhando mais para cá, vamos começar por esse lado. Temos aqui a Galápagos, né. Galápagos com muitos jogos, bastante mesa, né. Vocês podem ver aqui o ZumbiSide, né. Os acessórios que eles vendem também. Está ali bastante jogo vendendo. Aqui do lado nós temos a New Order, né. Galera do RPG. Aqui nós temos a Precisamente, está lá o pessoal da Precisamente. O que era o Rafa, não é o Rafa. Estelarion, que foi financiado, né. Estão aqui bastante mesa testando o jogo que foi financiado. Vai ser em breve, Dwarfs. Ontem tinha a mesa também, né. Do Skyterra, estava vendo. Carnavalesco está ali, vários jogos. Bom, Clave, Galápagos aqui. Lançamento, né, anúncio, anúncio na verdade. Force Haven, 16 quilos de caixa. Jogão. Aqui tem o Gloomhaven. Aqui mais para o lado nós temos a Copag, né. Com a sua linha de jogos mais família. Naquela direção lá, pessoal. Lá é a praça de alimentação bem grande, com bastante opções. Também tem lugar perto aqui, fora para comer. Restaurante com buffet. Linha Copag, sale da imprensa. Lá são os lockers. E algum estande. Vamos continuar por aqui, que a gente vai terminar lá. E a gente vai seguir aqui. Jambô, né. Também livros, RPG. Eles também têm a questão de outros materiais aí de revistas. Mais a galera do RPG também, né. Continuamos aqui. A Galápagos, o estande é bem grande. Aqui já é uma galera que está ficando jogos. Está o Pelagos ali. A galera mostrando seus jogos. Temos a Mosaic. Mosaic com vários jogos. Inclusive alguns agora mais leves, né. Então, alguns lançamentos aqui que eles trouxeram. Na verdade, lançamento não. Aqui, Water Machine. Mais um do Vital Lacerda. Essa não é? Do Vital também. Pultifactors. Bastante coisa. Ali, a galera já está sentada ali para jogar. Márcio ali. Nick. Galera do Gambiarra. Aqui, pessoal. Aqui é o estande da Paper. Está fechada ainda. A Paper. 30% de desconto em todos os jogos. Tem um lançamento. Não para de ter fila o dia inteiro. É fila longa pra caramba. Vamos continuar aqui. Meepo BR. Aqui no centro. Baita estande. Muito bacana. Lords of Hagen-Aroch lá, pessoal. Que, falei com o Renato ontem, É o Lords of Hellas melhorado, né? Então, estande aqui deles. Angel of Food na mesa aqui, né? Olha ali, ó. Aqui. Está rolando o Lords of Tile. Olha ali o Zé. Olha ali, ó. Ó. Duke. Os grisados estão testando ali o Lords of Tile, né? Da... Tiles of World, na verdade. Tiles of World. Da Meepo BR também. Lançamento nacional. Aqui a gente tem a De Viro, né? Vários jogos, várias mesas. Galera demonstrando, né? Cora, o Jerusalém também. Está por ali. Olha o pessoal montando uma mesinha do Mili Fiore. Baita jogo. Caminhando aqui. Ludens. Jaluteca. Com seus acessórios. Suas balinhas de componentes pra protótipo. É muito legal. Que tu assim, ó. Tu pega esse saquinho. Tu pode comprar o saquinho. Que entrar aí dentro é teu. Pelo mesmo preço. E aí tem vários acessórios ali. Jogos. O Angels, que ficou pronto agora. Já está à venda aqui. O Rokusai. O Chester. Vários jogos aqui do Mártir, né? Aqui o Angels. Né? Ali o pessoal joga em dois. A Juca e o Mantel. Também da Ludens. Manda muito bem. TGM está com várias linhas estranhas do Ninho. Do Rodrigo Reino. É do Rodrigo Reino? É do Rodrigo Reino. Se eu não estou enganado. Estou confundindo muitos nomes. Mas está aqui, ó. TGM também com estande bem legal. Vários jogos. Estão com várias promoções. Sorteios aqui. Ontem rolou o sorteio, inclusive, de autógrafo do Kinesia também por aqui. Aqui a gente já está na GROC. O estande da GROC aqui do lado. Que eu vou passar ali depois. Ali, ó. Robert Coelho. O desenvolveu os jogos. E aí, galera. Vem pra mesa. Também alguns lançamentos. Já tem pré-venda do Rio, do Butileiro. Está aqui o jogo, ó. O estande, na verdade, aqui. Santa Mônica ali. Ontem tinha aqui. Olha o Airport Rush também do Butileiro. Está aqui na mesa. Vários. Ontem estava rolando Head Outposts. Age of Home. A galera está jogando. Olha só. Vamos mostrar aqui. Com licença, gente. Posso dar uma filmada só para mostrar para a galera essa produção. Pode jogar. Desculpa. A gente vai incomodar. Aí, galera. Age of Home. Olha que lindeza. Olha só a produção desse jogo, hein. Muito massa. Aqui são editoras menores. Caramelo Games, editora nova. Negra editora. Singalo. O do Café está com joguinhos bem legais ali. O chulé. Aqui a gente tem a Calamity. Calamity. Ontem vendeu muito bom do videogame. Tinha uma pilha muito grande. E não está mais essa pilha aqui. Significa que eles venderam bastante, né. Galera, tudo bem. Games lá. O leite está ali também. Depois vou ter que falar com ele que não falei ainda. Vamos continuar. Chegando aqui no fundo já. Acessórios BG. Com seus acessórios. Uma impressora 3D que fica funcionando o dia todo aqui. Imprimindo componentes. E aqui nós temos outras editoras. Ali, coisinha verde. Questões mais indie aqui também. Outras editoras menores aqui no fundo. Que vocês podem ver. Aqui do lado nós temos a Mitra. Com seus jogos clássicos de madeira aqui, né. Eu acho linda a produção deles. Bastante coisa também. Seguindo mais um fundo ali. A gente tem a Orgutal. A Orgutal trabalha muito nos desenvolvimentos de jogos aí. A galera jogando. Estava jogando o dia todo ontem, né. Futeboard aqui, né. Está ali a Geeks and Orcs. Estava jogando o Fibonacci, que é um jogo que eu quero jogar ali. Olha, Renatinho. Romir, galera. Lorde Zé 1. E aqui a gente tem a Flecha Mágica. Que são camisetas e mais alguns acessórios. Caminhando aqui. A galera está toda hora jogando ali. Ali é o setor de palestras. Uma parte fechada. Estação. Borradaria. O pessoal com seus jogos aqui. Vamos ver mais pra cá. Aqui nós temos a Gorilla 3D também, né. Com acessórios. O NASP, que é uma universidade. Está bem legal. O Rei está com alguns protótipos. Só quatro estações. Está aqui. Sendo deslizou. E tem mais alguns jogos do Eduardo Rei sendo desenvolvidos aqui. Bom, chegando aqui. Aqui o stand da Grok. Bem grande, olha. Ele atravessa ali. Então, a Doleta. Grok está muitos lançamentos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, pessoal. A linha nacional, principalmente, esses caras aqui, ó. Quartes de Dice, o Stonks, o Semeu e o Aie. Eu já joguei quase só o quartes de cartas. Eu não joguei ainda. Muito bom. Olha só a arte do Stonks. Diego Sá mandando demais aqui. Jogo de Vaza. Muito bom. Com manipulação de preço de cartas. E eles estão com muita mesa aqui. Muito legal o stand da Grok. Ainda quero ver se eu consigo jogar alguma coisa. Aqui uma área muito bacana. Área de protótipos. Catarse. Tomás Queiroz ali, ó. Da Cordilheira. Cara, gente finíssima. E está rolando protótipo o dia inteiro. Umas produções muito, muito, muito massa, né? Olha aqui, ó. A Carol vai aparecer várias vezes no vídeo. E eu vou aparecer várias vezes no vídeo dela. Acho que eu vou fazer o rolê ao mesmo tempo. Aqui a galera está na Bareda, né? Fazendo um trabalho, assim, cultural nos jogos muito bacana. E essa parte aqui, ó. É uma área toda de pintura. De miniatura. Então, olha só. Está ali o pessoal da Nerd Bruto. Tem oficina de pintura o dia todo. A galera, né? Olha o Smooth 3D ali. Muito massa. É uma área totalmente reservada. Esse aqui cresceu muito nos outros eventos, né? Comparando com os eventos anteriores. E olha que área de protótipo muito grande, ó. Catarse. Tem um protótipo ali da Cordilheira que está muito, muito bem feito. Os caras fizeram impressão 3D, pintaram. Foi muito bacana. Bom, lá está com o Clávio lá no fundo, ó. E aqui a gente vai passar antes. Vamos passar aqui para mostrar a outra parte da Ludens. A Ludens tem ali a Luteca. E aqui tem a Ludens. Olha o Macri ali. Falando com o Léo. A Ludfic. Luteca, né? Ontem joguei Vale dos Monstros ali. Tem até um cenário todo especial. Então, está com espaço muito bacana. Abstrato na mesa, né? Olha, Jovem 2, Ju ali da Ludens. A gente finisse ontem. Bateu um papo muito legal. E aí, meu querido? Tudo bom? Aqui nós temos a Best. Mas deixa eu mostrar aqui primeiro. Outras coisas da Ludens. Ludanimus, que é uma questão mais, assim, para ensino. Muito bacana. Eles abriram uma loja aqui em São Paulo. Lá em Santo André. Muito legal que a gente, pessoal, pode trabalhar. Aqui, pessoal. Across the Border. Aqui, ó. Lançamento. Warhammer 40 mil. Olha isso aqui. Olha que absurdo isso aqui. Esse cenário. Muito massa. Vou dar um rolê para o lado aqui. Para vocês poderem ver bem aqui, ó. É, é para pirar o cara, né? Fico imaginando isso aqui. Aí, vários jogos, né? Dá a Across the Border, Best Market aqui. Onitama é um lançamento. Já está em pré-venda. Eu gosto demais. Sou muito fã. Vale demais jogo para dois jogadores. E tem outros. Agora que estão montando ainda. Mas estava em disposição o Pessoa ali, né? O Force Hats está ali também. Então, precisamos dar um stand aqui na Best. Muito grande. Muito bacana. Seguimos. Vipo BR, que a gente já passou lá do lado. Já mostrei. Aqui, também. Outra editora, né? Pequena também. For the Quest, que foi um financiamento. No financiamento estava bem barato. Agora o jogo está com R$ 400, mas é um jogo com muito componente. Não joguei. Já vi. Achei bacana. Bucaneiros, né? Com seus acessórios, né? Alguns jogos. Eles estão lançando esse aqui oficialmente, né? A quinta série que habita em nós. E todos os seus componentes também. Tales of Pirates, Teotican, Teotiacan. Aqui, temos outras editoras menores. Ah, eu vou mostrar aqui para vocês. A Maloca, do Sanderson. Hoje eu vou vir aqui comprar uns jogos. É uma ideia muito bacana aqui. Deixa eu ver se dá para mostrar alguma coisa aqui para vocês os jogos. Olha aqui, ó. Por exemplo, Diversite, Axé. São jogos muito temáticos e muito bacanas. Hoje eu vou dar um pulo aqui. Falei com o Sanderson ontem e eu vou dar uma passada aqui. Ali a gente tem outras, né? Happy Games. Ali, Nozes Game Studio. Várias outras coisas. E a gente chega ao final, praticamente, aqui, pessoal. E aí a gente deu toda a volta. Aqui está a Buró também. E aqui está, de novo, a Galá. Então, pessoal, eu não tinha vindo ano passado. O pessoal disse que cresceu. Eu tinha vindo em 2019. E o evento está bem diferente, bem menor. E cresceu demais. Está muito bem organizado. Bem cheio de tarde, mas dá para se movimentar bem. Dá para tranquilamente conhecer. Dá um oi para a galera rever que é a melhor parte desse DOF. Certo, galera. Espero que tenham gostado do rolê. Valeu. Até o DOF do ano que vem no nosso Dissecrando DOF de 2024. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí